Personagens do Novo Testamento. Falemos de outro homem que é anônimo, mas que foi elogiado pela sua fé. É um ceiturião romano, conhecido na Bíblia como o ceiturião de Cafarnaú. O ceiturião de Cafarnaú. Diz assim, ia entrando Jesus em Cafarnaú, chegou junto dele um ceiturião. O ceiturião era alguém que comandava uma ceitúria sem soldados, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o ceiturião respondeu, diz, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados, as minhas ordens e digo a esse, vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso e disse aos que segui em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha aí, a fé do ceiturião foi elogiada por Jesus. E Jesus também disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e acertar-se-ão a mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao ceiturião, vai e como creste seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou. O ceiturião de Carpanaú, elogiado pela sua fé. Esse era o ceiturião, certamente romano, que recebeu o milagre, não para ele, mas para o seu criado. Mas grande a fé dele, que Jesus elogiou. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Pia Sentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Pia Sentini.